Item 2, processo 4852372-2015-51. Reajuste a tarefa jornal de 2015 da Light Serviços de Eletricidade S.A. a partir de 7 de novembro de 2015. Diretor relator, doutor José de Rosa, informe que há pedido de sustentação oral. A Light é concessionária de serviços por distribuição e atende a cerca de 3.770.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento da ordem de R$ 7,5 bilhões. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da Light foram em média reajustadas em 23,18%, sendo 14,54% referente ao reajuste tarifário econômico e 8,64% relativos com o rendimento financeiro pertinente, conforme consta da resolução homologatória nº 1.820. E em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória nº 1.858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de energia elétrica. E os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Light, o efeito médio homologado nessa revisão extraordinária foi de 22,48%. E a SGT, pela nota TEC 289, de outubro de 2015, consolidou o cálculo do reajuste de 15 da Light. Em 28 de fevereiro de 2015, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho Consumidor da Light as planilhas filinares do cálculo de RTE de 2015, conforme dispõe a resolução normativa 652, de março de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da menina de resolução e a chancelou. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Ângela Magalhães Gomes, representante da Light Serviços da Eletricidade S.A. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu vou falar sobre dois itens que foram objeto de contribuição da Light, a quarta fase da audiência pública 078, de 2011, cujo período de contribuição finalizou há mais de um ano atrás, há cerca de 12 meses. Bom, esses dois itens não foram contemplados no reajuste tarifário da Light de 2014, tampouco no reajuste tarifário da Light de 2015. E a alegação da ANEL é que, como eles seguem pendente de aprovação pela diretoria, eles não foram contemplados. Entretanto, como os senhores vão ver, esses dois itens representam valores bastante relevantes para concessionária e fazem com que a empresa incorra em uma perda econômica e financeira, equivalente a 17% do EBIT, sendo que seu impacto tarifário seria de apenas 0,7%. Portanto, essa morosidade na definição pela ANEL dos itens pleiteados está trazendo prejuízos à companhia, principalmente num momento delicado do setor elétrico. O primeiro item... Eu consigo passar aqui? Opa! O primeiro item refere-se à sazonalização do mercado no cálculo da CVA Energia. Bom, o mercado mensal utilizado para fins de tarifa estrutural, ele é um mercado real, realizado, efetivamente realizado, e então a carga regulatória é calculada sobre esse mercado efetivamente realizado. Então, o mercado, a carga regulatória utilizada para fins de cálculo da tarifa estrutural segue essa linha azul no gráfico, ou seja, ela tem a sazonalização mensal paralela à sazonalização do mercado faturado da companhia. Entretanto, a carga regulatória mensal utilizada para fins de cálculo da CVA Energia, ela é calculada sobre um mercado faturado resazonalizado conforme a carga. Vê-se aqui que a carga, que é essa linha negra aqui, ela tem uma sazonalização mensal bastante diferente da sazonalização mensal do mercado. Portanto, a carga regulatória utilizada para fins da CVA Energia segue essa linha vermelha aqui, ou seja, ela tem um valor, um montante de energia mensal muito diferente do montante de energia mensal utilizado para fins de cálculo da tarifa estrutural. Ora, isso faz com que o cálculo da CVA Energia utilize um montante de energia muito diferente do montante de energia da tarifa estrutural, com isso o resultado da CVA fica distorcido. Nota-se, conforme até discutido anteriormente, que a CVA Energia, ela tem por objetivo capturar exclusivamente as variações de preços encorridas entre os reajustes tarifários com relação àquele preço que vem na tarifa estrutural, conforme dispõe a importaria interministerial 361. Entretanto, quando a CVA Energia é calculada em cima de uma carga regulatória totalmente diferente daquela carga regulatória que está na tarifa estrutural, ela carrega dentro dela efeitos de volume, não apenas efeitos de preço, e seu valor fica distorcido de fato. Essa distorção causada por essa ressazonalização, e aí eu lembro que essa distorção ficou de maior monta a partir da crise hídrica, em que os preços dos contratos efetivamente praticados mensalmente passaram a ter uma volatilidade muito maior. Então, apesar desse processo sempre ter sido calculado dessa forma, a partir das competências de 2014 e 2015, é que ela passou a representar um valor relevante sobre o resultado da companhia. Como eu disse, esse item específico tem um efeito conjunto nessas duas competências de 2014 e 2015, de 45 milhões de reais, o que representa 11% do EBIT da Light, 9% do seu investimento. E nas tarifas, apenas 0,45%. O segundo item também tem a ver com o cálculo da CVA Energia, e está relacionado ao risco hidrológico, se ele deve ou não ser repassado com glosa para as tarifas. Bom, no cálculo da tarifa estrutural, o risco hidrológico não entra. E no cálculo da CVA Energia, o que a NEO faz hoje é que ela glosa, aplica o fator de glosa sobre os montantes pagos pela Light para fins de risco hidrológico das cotas de garantia física, que foram a ela alocadas em função da Lei 12.783. Qual é o pleito da Light nesse caso? Que não haja glosa do risco hidrológico, assim como não há glosa das compras no mercado de curto prazo. A NEO já decidiu que sobre as compras do mercado de curto prazo não deve haver grosa. Por quê? Porque deve haver uma harmonia entre o que se faz no cálculo da CVA e o que se faz na tarifa estrutural. Segundo, porque o sinal econômico do combate às perdas da concessionária, o qual impacta a glosa da energia comprada, deve ser estável, não deve sofrer uma volatilidade extrema, o qual seria trazido pelas compras do mercado de curto prazo. Ora, esses mesmos argumentos, utilizados para não glosar as compras do mercado de curto prazo, também são cabíveis absolutamente ao risco hidrológico. Adicionalmente, a Lei nº 12.783, que trouxe a imposição do risco hidrológico sobre as concessionárias de distribuição, define no parágrafo 5º do artigo 1º que o risco hidrológico deve ser assumido pela concessionária com o direito a repasse às tarifas do consumidor final. Adicionalmente, eu acho que os senhores devem estar lembrados, quando houve uma discussão acerca da conta CR, da interpretação dos itens que comporiam a conta CR, houve um parecer da Procuradoria que trouxe a questão do risco hidrológico fazendo um paralelo com as compras do mercado de curto prazo, dizendo que essas duas questões têm a mesma natureza. Portanto, a legislação vigente indica que o risco hidrológico não deveria ser glosado. Qual o impacto desse item só no ano de 2015 para a Light? A Light está perdendo resultado econômico e financeiro de R$ 25 milhões nesse ano, o que representa 6% do EBIT da companhia, e esse item está afetando apenas em 0,25% as tarifas da concessionária. É isso que eu queria dizer. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada. Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, então, o RTA da Light conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 16,78%, sendo 15,94% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 17,21% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme a tabela abaixo. E esse efeito médio de 16,78% decorre, primeiro, do reajuste dos ídolos de custo da parcela A e B, calculado conforme o IRT, estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros, estabelecido no RTE de 2015, que vigoraram até a dado reajuste em processamento, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e, por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a dado reajuste em processamento. E essa atualização dos custos das parcelas A e B contribuiu para um efeito médio de 15,56% ao se adotarem, com base de comparação, além dos custos da parcela A e da B, atualmente contidos nas tarifas. Os custos acrescidos da IRT é mediante componente financeiro sendo 13,31% referente à avaliação do custo da parcela A e 2,25% da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurado no atual processo tarifário da Light, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de R$ 9,95%, sendo negativo 11,15% decorrente da retirada dos componentes financeiros fixados no RTE de 2015, e mais 20,70% referente aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de 8,32% no atual reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores constituiu uma conjugação de quatro movimentos tarifários explicitados. O primeiro é a IRT de 15,56% resultando da atualização dos custos da parcela A e B, que incorpora os efeitos da IRT a seu calvo, da retirada dos componentes fixados na RTE de 2015 de menos 11,15%, da inclusão dos demais componentes financeiros apurado no atual processo tarifário de 20,7%, e do efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário anterior de menos 8,34%. E, para o calvo da RTE de 2015, da Light, a área técnico utilizou o valor provisório do índice geral de preço no mercado do último mês do período em referência, sendo como sendo 1,51%. conforme procedimento estabelecido no parágrafo 16 do módulo 3.1 do módulo 3 do PRORET. No entanto, considerando que o valor realizado desse índice foi publicado oficialmente no dia 29 de 10 de 15 pela Fundação Getúlio Vargas, sendo essa a melhor informação disponível para tomar decisão desse processo, em caminho a esse colegiado o valor de GPM como sendo 1,89. Dessa forma, o valor da RTE de 2015, calculados, consideraram essa informação mais atualizada. Então, aí o gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. E essa diferença, eu estou entendendo que, como nós temos um valor atualizado já publicado, seria melhor utilizado. Tanto que estou fazendo uma proposta de alterar o PRORET por conta disso, ao final. Então, aqui tem o movimento dele, do efeito do consumidor de cada componente. Então, o único negativo é o efeito da retirada dos financeiros anteriores. E na tabela 2, a gente tem os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Então, os encargos setoriais, aí, da ordem de 5,98, os custos da transmissão de menos, 0,50, e o custo de aquisição de energia, incluindo o proímpio de 7,83, que totalizam 13,31. Aí nós tivemos o IRTE, que considerou já a parcela B de 2,25, que dá o 15,56. E o efeito dos componentes financeiros do processo atual, soma o 9,55. Considerando o que foi retirado do processo financeiro anterior de 8,32, essa diferença aí, somada ao IRTE, dá 16,78. Então, os custos da parcela A representam 77,31 dos custos da condicionária. E o incremento desses custos representou 13,31 pontos percentuais na composição dos índices. de ajuste tarifário ajustado pelos custos acrescidos na RTE, como bem disse anteriormente. E no valor total dos encargos setorais, aumentou 30,66% em comparação com os valores da RTE de 2015, correspondendo ao efeito tarifário médio de 5,98. Desencargos destacam-se a majoração da CDE, com efeito médio a ser percebido pelos custos do melhor de 5,67, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida pela concessionária referente à conta ACR, não incluído no cálculo da RTE. Destaca-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela CCE, na gestão da conta ACR, em atendimento ao decreto 822, de 2014, e a resolução normativa 612,14. E a conta ACR visa cobrir as despesas incurridas pelas concessionárias de distribuição em 2014, em decorrendo da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho das usinas termoelétricas vinculadas aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado e na modalidade de disponibilidade de energia elétrica. E em relação à previsão para os encargos do serviço sistema e de energia de reserva, cabe esclarecer que o item de curto denominado restrição operativa no âmbito do SIM não está sendo considerado. O referido item passou a existir em função da publicação da portaria MME 41, 2015, por meio da qual o poder concedente reconheceu de forma excepcional e temporária a necessidade de permanência de geração atualmente disponível no parque de usinas semielétricas, localizado na região de Manaus pelo a prazo de até 12 meses. E em cumprimento aos termos da portaria, a ANEL publicou a resolução 659, em 2015, por meio do qual definiu que o ressarcimento das CBUs das usinas termoelétricas e objeto da portaria se efetivará via ESS, por restrição de operação no âmbito do SIM a partir da data declarada pela ANEL de interligação da Eletrobras da Amazônia distribuidora ao SIM. Em 5 de maio de 15, foi publicado no despacho 1365, atestando a plena integração do sistema Manaus ao sistema interligado nacional. No entanto, em cumprimento da decisão judicial liminar relativa ao processo aí citado, os efeitos do despacho 1365 da ANEL não estão suspensos, o que enseja a não consideração do ISS por restrição operativa no âmbito do SIM nas tarifas das concessionárias de distribuição, conforme informado pelo memorando 132 da ESRG. Quanto ao custo da compra de energia, este sofreu uma avaliação de 14,91 em relação ao processo anterior, contribuído para o acréscimo tarifário de 7,83. E esse aumento decorre, sobretudo, da avaliação cambial que influenciou os custos de aquisição de energia do contrato bilateral com o TN Norte Fluminense e a energia proveniente de Itaipu. Como se pode observar no gráfico abaixo, a energia do contrato bilateral e de Itaipu foram os componentes que mais influenciaram nas variações de custos da aquisição de energia. Para os montantes de energia provenientes da UHS em regime de alocação de cotas e garantia física de energia e potência, o objeto do leirão 12 a ser realizado no dia 25 de novembro de 2015, nos termos da Lei 12, 7, 8, 13 e 13, com redação dada pela medida provisória 688. A Light pleiteou que a Anel incluísse a cobertura tarifária e a bonificação prevista na resolução CNPE 002, 2015. Sobre esse ponto, o submodo 3.2 do PRORETE estabelece que a energia adquirida será valorada pela tarifa média de repasse vigente na data de reajuste e processamento. Assim, adotou-se o preço de repasse vigente de 35,82 por megawatt-hora para o próximo período tarifário. Isso porque não tem uma posição que se o leilão será efetivo em vender essas usinas ou não, porque eles podem não vender e continuar em cotas do mesmo jeito e aí o valor é esse. e se vender, se tiver um desconto, tem que ser o valor que foi fruto do leilão. Então, não temos como acatar. E esse custo de energia será calculado considerando a energia de atendimento ao mercado de referência da constitucional líquida de energia do Proimpa, valorado pela tarifa média de repasse dos contratos de compra de energia vigente à data do reajuste. E o custo de aquisição de energia de cotas nos próximos meses subsequentes, a realização será obtida conforme a fórmula baixa. Em relação às perdas não técnicas sobre mercado faturado de baixa tensão, com base no que conta do processo 48.500.447.72.2015, o nível real de perdas não técnicas da Light está em fase de apuração. Desta forma, a SGT adotou provisoriamente o percentual de 39,13% para as perdas não técnicas no processo tarifário de 2015. No entanto, encaminho no sentido de manter o valor atual das perdas não técnicas em 40,41%, valor objeto da revisão tarifária de 2013, considerando que esse processo de apuração ainda não foi concluído na SGT. e o valor que vier a ser apurado desse processo deverá ser aplicado de forma retroativa na RTE 2015. Ou seja, como o valor ainda não está devidamente processado e validado dentro da SGT, eu não achei prudente a gente já usar um valor que possivelmente será ele, mas pode também não ser. Então, a gente mantém o valor das perdas não técnicas no objeto de 2013 e lá, no próximo processo que eu acredito que já vai estar definido esse valor, se ele for realmente o 39,3%, ele fica valendo retroativamente e a gente no próximo reajuste a gente resolve isso. Se não, mantém-se esse medo. E no gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. Aí aqui está o efeito nesse gráfico 3, onde que por cada compra de energia como é que se comportou. nós podemos observar que o bilateral e Itaipu foram os que realmente impactaram na compra da energia. E nessa tabela 3 dá para verificar bem que o valor bilateral ele sofreu 46,78 e Itaipu os 41 que nós já temos conhecimento. Isso fez com que o mix de compra de energia da light sobre isso de 163,92 para 188,05 14,7%. E os custos da parcela B que representam 22,69 dos custos da concessionária. Isso corresponde a 2,25% do total do efeito médio se percebido pelo consumidor. E para a atualização da parcela B considerou-se a avaliação acumulada entre novembro de 14 e outubro de 15 do IGPM de 10,09 subtraído do fator X de 0,72. E no cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da light de 1,22 e 0, respectivamente. No caso da light a avaliação média dos indicadores DECFEC entre 13 e 14 foi de menos 26,88 ou seja, ela teve uma melhora significativa de modo que o valor do componente Q do fator X foi de menos meio ponto percentual. Dessa maneira para atualizar a parcela B adotou-se a avaliação acumulada do IGPM de 10,09 subtraída de 0,72 resultando um fator para atualização da parcela B de 9,37 e nos gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento nos custos da composição da receita com os 100 tributos. No gráfico 4 ela está os tributos aqui eles correspondem a 33,9 os encargos setoriais a 15,5 o custo da transmissão 2% o custo da energia em 33,6 e o da distribuição em 15 pontos redondos. Ou seja, o custo da energia está praticamente igual dos tributos e os encargos setoriais igual ao custo da distribuição. Quanto aos componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário ressalta-se que a CVA concernente ao encargo do Serviço Sistema e o de Energia de Reserva é representado no repasse negativo de aproximadamente 188 milhões com efeito no atual reajuste de menos 2,46 e o efeito provém da manutenção do saldo positivo da Conair em decorrência da receita oferida pela liquidação de energia de reserva no mercado curto do prazo ao PLD e a conta a CVA dos itens da parcela A afeta os custos de aquisição de energia que representou um repasse de pouco mais de 1 bilhão de reais com efeito no atual de reajuste de 13,86 e o efeito é decorrente principalmente do impacto cambial de energia proveniente de Itaipu e do risco hidrológico atrelado à energia proveniente das cotas da lei 12783 a área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação do adicional de bandeiras tarifárias no caso vermelha e dos repasses das contas bandeiras que foi deduzido do total apurado da CVA Energia e da CVA ESS e EER contribuiu para que a tarifa da Light não sofresse um aumento adicional médio de 7,68 e o recálculo do repasse dos preços do contrato da usina terminal norte-fluminense com a distribuidora da Light nas contas de compensação da avaliação do valor da parcela A de 2006 e 2013 no valor negativo atualizado de pouco mais de 42 milhões que tinha sido expressado nesse despacho de 1839 porém lá o valor não estava ainda atualizado por meio da carta FR09 de 15 de outubro de 15 a Light solicitou a consideração dos efeitos da liquidação da competência de julho e agosto de 2015 no caso da CVA Importo esclarecer que conforme o despacho 3.299 a liquidação dessas competências ocorreu na data de 14 de 10 de 15 assim a proposta da constitucionária contempla os valores que não foram quitados até o trigésimo dia anterior ao do reajuste de processamento ou seja considera valores pagos depois de 8 do 10 de 15 Entenda-se que o pleito da constitucionária não pode ser atendido por ofender ao disposto da resolução 153 que estabelece os critérios de procedimento do cálculo da CVA e a energia definido que o saldo da CVA referente a determinado processo tarifário deve ser aquele apurado no trigésimo dia anterior a data de reajuste em processamento conforme seu artigo 4 respectivo parágrafo 1 transcrito a seguir então estão aqui transcritos na mesma correspondência a Light menciona a audiência pública 78 e solicita que seja dado tratamento provisório para que o fator K não seja aplicado sobre o risco hidrológico não cálculo da CVA energia e conforme informado pela própria Light em sua argumentação existe uma audiência pública em andamento a P78 com o objetivo entre outros é obter subsídio para o aperfeiçoamento do método de apuração do cálculo da CVA sobre contratação ou exposição de energia e as contribuições dos agentes estão sendo analisadas no âmbito dessa P a ser julgada pertinente poderão ser acatadas incluídas nas respectivas metodologias de cálculo área técnica ressalta que as metodologias conceitos ainda em discussão e análise são desconsideradas nos processos de reajuste tarifário sendo utilizada apenas metodologia e os conceitos já aprovados por mediados da diretoria colegiada que é o caso além disso cabe destacar que por fora de uma decisão judicial a Light está efetuando os pagamentos das faturas da CDE descontados os visílios após da CDE a serem repassados pela Eletrobras ou a distribuidora ou seja a justiça autorizou a Light a realizar a compensação dos valores a pagar e a receber efetuando o pagamento apenas da diferença assim o cálculo da CVA a CDE considerou-se que as faturas apresentadas foram integralmente adimplidas e o subsídio integralmente repassado à distribuidora infusão de decisão liminar favorável no processo judicial aí citado com vista a suspender para os associados a abrace o pagamento de parte controverso do encargo tarifário CDE bem como alterar a forma de rateio dos valores permanecendo da cota de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão a diretoria da ANEL proferiu decisão em cumprimento da determinação judicial por meio dos partos 3.312 de 15 e da resolução homologatória de 1967 também de 15 após a análise da contribuição recebida no âmbito da audiência pública 5715 como as tarifas homologadas pela resolução de 1967 de 15 tiveram vigência a partir de julho de 15 a distribuidora faz jus a um componente financeiro correspondente diferença entre a tarifa de equilíbrio apurado no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pela resolução homologatória de 1967 e no caso a light o valor apurado em relação a esse período de 3 de julho de 15 a 6 de 11 de 15 foi de pouco mais de 21 milhões este componente financeiro será alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora que não impactam os associados da Brace além disso uma vez que serão publicadas novas tarifas diferenciadas para os associados da Brace a diferença de receita entre a tarifa de equilíbrio e a tarifa diferenciada da Brace constituirá um ajuste a ser alocado para os demais consumidores da light trata-se portanto de um ajuste de som a zero que terá mero efeito alocativo no procedimento de abertura das tarifas diferenciando os associados da Brace dos demais consumidores da área de concessão dessa forma o efeito tarifário decorre da presente decisão judicial para o consumidor B1 residencial por exemplo foi um incremento de 3.04% na tarifa de aplicação bastante e essa tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros então aqui estão todos descritos os valores que foram considerados que perfazem um total de 9.55% dos componentes financeiros dessa revisão tarifária basicamente o valor mais alto aqui é dessa CVA em processamento de energia comprada de 1 bilhão e o negativo é o financeiro de reversão da RTE de 590 milhões e as tarifas na tabela no gráfico 5 desculpe as tarifas da light que estavam até a RTE praticamente iguais a variação do IGPM e do IPCA e agora ela ultrapassa perfazendo mais ou menos 543 reais e 46 centavos na tarifa do B1 e quanto a subvenção da CDE para desconto tarifário a Eletrobras deverá repassar em relação às competências de novembro de 15 a outubro de 16 aproximadamente 11 milhões de reais mês e esse valor já inclui um ajuste da tarifa entre os valores previstos e realizados entre novembro de 14 e outubro de 15 e na proposta de reajuste encaminhada a light predateou que os subsídios concedidos entre 24 e 31 de janeiro de 13 sejam incorporados ao repasse definitivo nesse período tarifário segundo a empresa não houve cobertura tarifária nem via tarifa nem via porte CDE a empresa também informou que os subsídios concedidos nesse período somam aproximadamente 3 milhões e esta matéria está sendo tratada no âmbito do processo 48.531-37 2012-53 e enquanto não for regulamentada não há base normativa para adoção do procedimento sugerido pela light então senhores diante do exposto do que consta do processo em tela voto pela emissão de resolução homologatória como uma minuta anexa fim de primeiro homologar o índice de reajuste tarifário anual da light a vigorar a partir de 7 de novembro de 15 que conduzam efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16.78 sendo 15.94 para os consumidores em alta tensão e 17.21 para os consumidores em baixa tensão além disso fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da light estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores de previsão anual do encargo de serviço sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal do recurso da conta CDA a ser repassado pela Eletrobras a laide de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e voto e voto por alterar o parágrafo 16 do submodo 3.1 do PRORET conforme o minuto anexo para incluir a ressalva nesse regulamento permitindo que a ANEL considere o índice geral de preço no mercado definitivo quando a sua divulgação oficial ocorrer até o dia anterior ao da deliberação do processo tarifário é o voto em discussão vem aqui também alguns rápidos comentários primeiro acho que vale a pena reforçar aquele gráfico lá aquela tabela lá do item 17 que o IRT da LAID é basicamente o item da parcela A do econômico de 15,56 13 31 diz respeito a itens da parcelar sendo que o conjunto dos encargos de 5,98 praticamente 6% é basicamente a inclusão da conta CR como enfim tem ocorrido com todas as concessionárias que tem passado pelo processo tarifário em 2015 portanto aqui a cobrança do encargo CR também para os consumidores da LAID a partir do próximo dia 7 como para as demais empresas e o outro item que também bastante impactante como já foi explicado é o custo da energia aquisição de energia elétrica que também impacta em 7,83 pontos percentuais portanto basicamente esses dois itens explica o IRT da LAID aí indo lá para a tabela do item do item 28 que é a demonstração da variação do custo da energia só queria confirmar o meu entendimento quando falamos aqui no contrato bilateral porque Itaipu é facilmente compreensível em função do comportamento do dólar quer dizer o dólar teve uma variação importante que aqui ela está refletindo no custo da energia de Itaipu portanto esse aumento aqui de 41,04% é fundamentalmente isso no contrato bilateral é porque no fator de reajuste da Tepa Fulminense tem o fator K lá que o dólar tem um peso muito grande é isso ele tem uma proporção uma participação muito significativa então em reais em dólar é bem o reajuste em reais é normal deve ser IGPM ah o gás desculpa o gás em dólar é o gás em dólar tá certo então aqui foi basicamente então o principal item que impactou aqui o reajuste foi o custo de energia elétrica lá o 7 ponto alguma coisa por cento e dos quais então basicamente impactado pela variação do dólar os dois que impactaram foram justamente por causa do dólar o gás em dólar e Itaipu em dólar também eu digo que alguns outros itens de contrato teve um crescimento e um crescimento normal alguns até uma redução mas esses dois que tem uma participação importante no requisito de energia da light teve uma variação do dólar muito significativa então eu acho que aqui a inclusão da conta CR e essa explicação da variação do custo de energia fundamentalmente por causa do Itaipu da variação do dólar e do contrato bilateral também eu acho que é o que explica eu acho que os demais itens o relator também já passou a questão da perda eu também penso assim eu acho que é mais apropriado fazer da forma que o relator sugeriu é claro que depois do devido processo de apuração de passar pela contraditória e pela instrução como tem que ser a discussão do tema vai prevalecer o que lá for definido então ele está claro que ele vai repercutir aqui da forma como for definido mas aqui está coerente com o processo da revisão tarifária eu acho que está correto e os outros itens também ainda que sugere uma preocupação até que por que esse processo está demorando tanto quem que instrui esse processo são vocês lá SGT esse processo que ainda não fechou a audiência pública da forma de tratamento ainda está com esse mês escapou da light por pouco bem mas de fato é pertinente o registro da light é um processo que tem sua relevância o impacto o mundo ideal era ter conseguido em tempo do processo da light mas não ter conseguido não há como a NEO praticar uma regra que ainda não está refletida no regulamento eu acho que exatamente por isso que a perda eu também considerei isso como não nesse caso nós ainda não estamos com o valor fechado nós não estamos considerando no outro caso dá mesmo tem que ter mesmo a coerência enfim então acho que é isso eu acho que essa sugestão que eu estava até aqui jurosa pensando se como é uma mudança no regulamento do PRORETE se não precisaria passar por audiência mas aqui como é uma uma coisa muito pequena na verdade é abrir apenas um espaço para contemplar o definitivo que seja divulgado até a data véspera do reajuste eu acho que não é uma alteração que demandaria essa necessidade foi essa interpretação que eu que eu tive porque é um ponto apenas não é nada relevante até porque numa avaliação preliminar de impacto é um impacto positivo porque nós estamos refletindo efetivamente o melhor valor é não eu tenho essa mesma compreensão eu acho que assim buscar refletir o melhor valor eu acho que está correto a minha dúvida era mais de ordem mais formal mas eu acho também que aqui dá para justificar a não a não passagem por audiência pública e portanto já praticar isso imediatamente e alterando o PRORET como proposto ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória com fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Light a vigorar a partir do dia 7 de novembro de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,78% sendo 15,94% para os consumidores conectados em alta tensão e 17,21% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e a tarifa de energia aplicável aos consumidores usuários da Light estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Light de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária e também por alterar o paráfro 16 do submodo 3.1 do PRORET conforme minuta anexa para incluir a ressalva nesse regulamento permitindo que a ANEL considere o IGPM definitivo quando a sua divulgação oficial ocorrer até o dia anterior a data da deliberação do processo tarifário ou seja até a data que for possível incorporar no caso do dia anterior é isso então sendo esses dois últimos únicos itens da pauta declaro encerrada essa 14ª reunião público questionada extraordinária da diretoria uma boa tarde a todos é só 7m a TV a TV ah a TV Obrigado.